O que é que o cara pega aí? Ah, vai, é mais do que não. Aí ele precisa de vazinho pra cachaceiro, aí depois que a gente é de 30. É que o Matheus tá lá, o Matheus fechou agora, ele só vem, só pro cara levar. Aí ele falou, vai ele, se fosse eu tô ganhando dinheiro, mas compensação, eu não tô nem nesse, vai só ir lá, gente. Aí ele recebe, o cara pega, dá ele do portão, sobe. Ele não deixa usar banho, ele não deixa usar nada lá. Não, tem copo não, não tem copo, não tem nada, eu nem quero passar a cidade, sabe? Você compra e... É, foi o ganho mesmo, mas também compensação, eu não vou. Quando a hora de pesquisar, não avisa pra ninguém, eu só... É, foi o ganho mesmo. Agora agora nós passamos. Tá bom, tá? Pingu banho. A gente vai voltar mais depois de novo. Vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês aqui Um pouquinho de Goiás Eu estou aqui em um pesqueiro Aqui próximo de Brasília Chama-se Rancho Tralheiro Venha conhecer, vale a pena conhecer, viu? Agora vou mostrar para vocês o pesqueiro O tanque onde fica Os pescadores Olha aí o tanque Aqui já peguei muito peixe, viu? Acabou de pegar um aí? Ah, eu vou já lá mostrar Fala aí, por quê? Porque os peixes vão ficando lá nas pedras do que esquenta Ah, você entende muito de peixe, né? Uhum Já pegou muito hoje? Já Peguei dois tambaqui Dois tambaqui? Muito bom, hein? Fala aí para o canal Então É isso aí Vai ficar conhecido o meu canal, hein? Depois dessa É isso aí J.F. J.F. Tem de tudo aqui nessas lagoas Tem peixe, tem tubarão, tem baleia Tem de todo tipo, viu? Aqui é o melhor lugar E tem comédia também, né? Também tem das comédias Também tem delas É isso aí Tem de mais Aqui E aí, pessoal, como é que está a pesca aí? A pesca está ótima aqui Já pescou um tubarão ali e tal Já? Vai sair no Globo Rural Capa de revista Vai sair no canal Tem de tudo J.F. No YouTube É isso aí Aproveitando aqui que eu estou de folga, né? Amanhã estarei de serviço Mas hoje eu estou em diversão com a família É isso aí Valeu Eu vou gravar aqui tudo o que acontece nesse pesqueiro Para mostrar para o pessoal lá fora E vocês querem deixar algum depoimento aí? Alguma coisa? Como é que é o sistema aqui? Eu não sou daqui Eu sou de São Paulo Eu estou Só Aqui é o ponte Aqui é o ponte Agora eu vou lá para a piscina Mostrar a piscina para vocês O que é o ponte? O que é o ponte? O que é o ponte? Eu estou de folga O que é o ponte? Eu estou de folga A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL